Um homem de 48 anos acabou preso durante a noite desta segunda-feira, dia 7 de novembro, na cidade de Lontras. Segundo a polícia militar, o homem descumpriu uma medida protetiva que sua esposa tinha contra ele. Ao chegar no local, os policiais identificaram que o rapaz estava totalmente alterado e durante buscas encontraram uma quantia de cocaína com ele. O homem foi preso e encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis. Já como Miranda, para a Rede Web TV, o Alto Vale passa aqui.